Pois é, nesses cinco anos muita coisa aconteceu, muita, muita coisa. Nós expandimos a nossa rede, nós estamos em muito mais cidades, nós estamos com estúdios de ponta, nós temos muito mais visualizações, audiência, a nossa sede aumentou, temos muito mais estúdios e tudo isso, você vai ver, sabe onde? Nesse especial que nós preparamos para você, nessa matéria que conta um pouquinho sobre tudo que aconteceu nesses últimos cinco anos. Eu, por exemplo, quando cheguei aqui, tinha que carpir a porta da Líder para poder entrar, porque era tudo mato. Quando eu cheguei era tudo mato e hoje é essa beleza que vocês acompanham aí do outro lado da tela. Acompanhe. Líder TV Presente em mais de 40 cidades da nossa região. Há cinco anos, quando a Líder surgiu, nossa sede contava com poucos metros, mas abrigava um grande sonho. O estúdio era apenas uma parede branca com a logotipo da emissora. O jornal era gravado com uma única câmera e a iluminação era feita por dois softboxes. Em 2019, ainda com seus seis meses de vida, a Líder realizou pela primeira vez na história de Paraíso e Região a transmissão simultânea e em HD de duas congadas, utilizando este cabo, que é um cabo de antena. E nada disso seria possível sem o nosso querido e saudoso técnico Wilson Varela. No ano seguinte, durante a pandemia de Covid-19, nossa equipe realizou uma mega cobertura da situação do vírus em nossa região e ainda levou entretenimento para nossos telespectadores com a transmissão de várias lives solidárias. Ainda em 2020, a emissora deu um passo importante em sua história e, em uma parceria com a Associação Comercial, estreou novas instalações, de onde nossa equipe realizou a maior cobertura da história das eleições municipais na nossa cidade, com direito a entrevistas ao vivo com o prefeito e vice-prefeito do cartório eleitoral e dentro do estúdio da emissora. E no primeiro ano, na história em que não tivemos congada, nossa equipe esteve presente no levantamento das bandeiras, levando ao público de casa as emoções da manifestação, mesmo que de forma restrita. E em 2021, com dois anos de atuação, a líder estreou um novo programa, o Líder em Rede, com as principais informações da região e do mundo na hora do seu almoço. Meses depois, um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro também se juntou à nossa grade de programação, com a estreia do Jornal do Bóris. 2021 também foi marcado pelas inovações tecnológicas, com este aparelho aqui, menor que a minha mão. Esse é o Teradec. Nossa equipe consegue fazer uma entrada ao vivo, de qualquer lugar, com sinal de internet. E com a impossibilidade de público nas arenas esportivas, nós transmitimos a Taça Paraíso de Futsal. E pela primeira vez na cidade, com o uso do replay dos momentos mais importantes. E em 2022, no ano em que a Líder completou três anos, mais inovação. Agora, com um transmissor sem fio, esse aqui. Possibilitando que a transmissão dos jornais e também das congadas se desse de forma mais interativa, nós também nos despedimos destes fios de antena e também dos fios de câmera de segurança. E os trocamos por cabos SDI. Estes azuis mais potentes e bem mais maleáveis, que são usados em grandes emissoras. Em 2023, a Líder expandiu seu sinal para 18 cidades na região. Trocou de casa e inaugurou um novo estúdio, mais moderno e mais amplo. E alcançou um milhão de pessoas com a transmissão das congadas. E desta vez, com o uso de dois transmissores sem fio, um em cada cidade. Para levar até você, em casa, as emoções, passando por dentro dos ternos de Congo e Moçambique. Além de ser mais uma vez pioneira ao incluir a tradução em libras na festividade. Enfim, chegamos em 2024. Um ano de muitas mudanças e muitas conquistas. Logo no início, a Líder TV se tornou afiliada da sexta maior rede de televisão em canal aberto do país, a TV MEI. Levando assim os acontecimentos de Paraíso e do Estado de Minas Gerais para todo o Brasil. A Líder também expandiu seu sinal em canais a cabo, atingindo mais de meio milhão de pessoas em cerca de 40 cidades. E o pioneirismo não parou. Em junho, a Líder atingiu mais de 150 mil pessoas com a transmissão do rodeio e dos shows de Matheus Minas e Leandro e do consagrado Almir Sater, durante a Expan em Monte Santo de Minas. E, para quem pensou que a Líder ia parar por aí, em apenas três meses, nossa equipe construiu do zero o primeiro estúdio 100% virtual da região, tendo infinitas possibilidades de estúdios, como esse aqui, que vocês estão vendo agora. A Líder, mais uma vez, sendo pioneira em tecnologia, qualidade e credibilidade. Sempre expandindo sua área de cobertura e sempre levando até você aí de casa o que há de melhor. Essa é a Líder TV, cada vez mais digital, para ficar cada vez mais perto de você. E 2024 não acaba por aí. No fim do ano, tem congada, né? E é claro que nós estamos sempre inovando. E pode esperar. A maior transmissão, com a maior tecnologia, com algo nunca visto em São Sebastião do Paraíso, você só vai ver aqui na Líder TV. E para 2025, é claro que não poderia faltar também novidade chegando para as estruturas da Líder TV. Nós estaremos inaugurando a sede própria da Líder. É claro, tudo isso com muito trabalho, competência e pioneirismo. Essa é a Líder TV. É, vocês viram aí um pedacinho da história da Líder TV. Viram como é que foi evoluindo? Realmente, quando eu comecei aqui, era mato. Tudo mato. Para falar que era mato, vocês viram como é que era o nosso primeiro estúdio? Era uma parede branca e a logo da Líder TV. Hoje nós estamos em estúdio de ponta, material de ponta, tecnologia de ponta. A Líder hoje, ela é uma das maiores emissoras do Estado de Minas Gerais e do Nordeste Paulista. Tanto que nós estamos aí no Sul de Minas, do Oeste Mineiro, Nordeste Paulista, chegando aí também na Zona da Mata Mineira. Inclusive, tem muita gente na Zona da Mata já nos vendo, né, Terlone? A gente conseguiu ouvir aí, tem pessoal lá que já nós estreamos, o pessoal já está aí ligadinho na Líder TV. Essa é a Líder TV, modificando cada vez mais, melhorando cada vez mais, para levar até você um conteúdo de qualidade, eficiência, com competência. É isso que você vai ver sempre aqui na Líder TV. E eu quero agradecer aqui, ó, o pessoal lá do Cicobi, do Paraíso Cred, mandou uma sacolinha para a gente, cheia de mimos. Que, aliás, tá, Stephanie Lohaim? Fiquei sabendo que você já escolheu o seu. Vai escolher, não vai escolher, não. Ué, vai escolher o seu. Ó, tem uma garrafinha aqui do Cicobi, que eu gostei, eu gostei muito, tá? Eu gostei muito, eu acho que eu tenho direito, eu estou aqui há mais tempo que você, sabe? Eu estou aqui, eu estou nos cinco, os cinco aniversários da Líder, mesmo período que eu fiquei fora, eu fiz parte dos cinco anos. Tem uma... Eu também fiquei muito... Não, 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 ó. Eu não tenho, não, eu vou ver o que eu vou te dar aqui desse negócio aqui. Tem uma agenda, ó, legal essa agenda aqui também. Muito obrigado, pessoal do Cicobi, viu? E tem aqui... Não, para de chorar. É, não, está com choradeira. É, garrafinha. E que garrafinha o quê? Garrafinha, você compra uma lá no Real, você compra uma garrafinha para você. Não tem problema. Pessoal do Cicobi, deixa eu falar uma conversa com vocês aqui. Quem é que é o gerente lá? Está aqui, mandou uma carta para a gente também, ó. Fernando Naves, Fernando. Deu briga, viu? Faça o favor de mandar mais. Manda mais amanhã aqui. Deu briga essa garrafinha aqui que o pessoal dá ali. Então, para não ter briga aqui e a gente sair do ar por falta de pessoal, porque o pessoal vai se matar. Manda mais amanhã. Deixando um recado aqui. Fernando Naves, gerente financeiro lá do Paraíso Crédito, lá do Cicobi, Paraíso Crédito. Obrigado pela carta, obrigado pelos dizeres. Gostamos muito. E mais uma vez, a líder não é nada sem vocês. Obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia de todos vocês. Obrigado, obrigado mesmo por essa cumplicidade que nós temos aqui. É muito gostoso vir para cá todos os dias, saber que você está do outro lado, endossando tudo que a gente manda aí para vocês, que a gente faz com amor. Trinta segundos? Quem é que vai entrar depois? O Joel? O Joel da Atena? O Joel da Atena. É o Vicente da Atena. O Joel da Atena está na Band. É o Vicente da Atena. É filho da Atena também. Pessoal, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Obrigado também por esses cinco anos. Eu sou muito feliz de estar aqui. E está chegando o Vicente da Atena com o Na Tela Urgente. Amanhã estamos de volta às 18h30. E Fernando, não esquece de mandar mais garrafinhas para cá, que as garrafinhas deu muita briga. A todos vocês, boa noite. Fiquem todos com Deus. Paz e bem. E até amanhã. Fiquem todos com Deus.